Boa noite a todos, nós vamos iniciar a última atividade desse sétimo simpósio filosófico teológico e para participar da mesa nós temos aqui a presença do professor Vladimir Safatle da USP e do professor Patrus Ananias da PUC de Minas Gerais, então peço que os dois participantes venham compor a mesa Bem, a dinâmica dessa mesa será a seguinte, nós teremos primeiro uma exposição do professor Patrus Ananias que deve durar de 20 a 30 minutos, depois logo em seguida a exposição do professor Vladimir Safatle também no mesmo período de tempo e para facilitar que as pessoas que não estão presentes mas que acompanham a mesa como internautas tenha clareza sobre as perguntas que serão feitas então vocês já podem saber que as perguntas serão por escrito, ou seja, durante as falas vocês podem antecipar as perguntas caso vocês tenham alguma questão a fazer então durante a fala dos dois palestrantes, então vocês anotem, daí vai vir aqui para a mesa e eu leio a questão diretamente no microfone, então isso facilita para evitar o tempo que se perde às vezes com as pessoas vindo na frente e tudo, tá? Então vocês não precisam deixar para o final da exposição, a hora que abrir o debate mas já podem ir formulando as suas questões Bem, sobre o professor Patrus Ananias, ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais especialização em Poder Legislativo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestrado em Direito Processual pela mesma Universidade, pela PUC Minas atualmente é professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e técnico de pesquisa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais esse pequeno histórico, no entanto, não fala que o Patrus é uma figura pública amplamente conhecida a nível nacional, seja como prefeito de Belo Horizonte ou como ministro do Estado no governo Lula Embora o moderador deva ser moderado, eu não posso deixar de dizer que conheço o professor Patrus a muito tempo, desde que eu o vi pela primeira vez no convento dos dominicanos ainda nos tempos mais brutais da ditadura militar em que ele passou por lá como um jovem estudante dizendo para minha surpresa que iria procurar o Alceu Amoroso Lima o grande tristão de Ataíde, aquele jovem católico que de conservador tornou-se um resistente o arbítrio da ditadura então é muito prazer que eu estou aqui do lado do meu amigo Patrus Bem, o professor Vladimir Safatli possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo graduação em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorado em LIEU e Transformation de la Filosofie pela Universidade de Paris VIII atualmente é professor livre docente do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo foi professor visitante das universidades de Paris VII, Paris VIII, Toulouse e Louvain além de responsável de seminário no Colégio Internacional de Filosofia desenvolve pesquisas nas áreas de epistemologia da psicanálise e da psicologia desdobramentos da tradição dialética hegeliana na filosofia do século XX e filosofia da música é um dos coordenadores da International Society of Psychoanálises and Philosophy eu também quero dizer que eu não tenho, não tive o privilégio de privar com o professor Safatli não é de um contato maior, mas eu leio o que ele escreve e hoje ele é um articulista, além de ser um acadêmico ele é um intelectual cada vez mais conhecido no Brasil com várias intervenções que ele faz na Folha de São Paulo na revista Cult e em outras publicações então com esse preâmbulo agora então passo a palavra ao professor Patrus Ananias Boa noite eu quero saudar aqui o meu amigo, o professor Carlos Davin professor Vladimir Safatli as pessoas presentes e dada a exibidade do tempo vamos a leitura do texto que em momentos de alguns pequenos intervalos eu fui registrando para compartilhar aqui nessa noite eu peço desde o início a compreensão e a boa vontade de todos porque são anotações feitas assim em intervalos de uma vida bem demandada a história nos mostra que se não em todas em muitas civilizações as experiências e construções políticas e religiosas nasceram muito próximas ou que se encontraram em determinados momentos de suas histórias temos ainda bem presentes as civilizações judaica e árabe esta última na sua interação com o islamismo o cristianismo através de diferentes igrejas marca forte presença em vários países ocidentais algumas situações históricas foram mais enfáticas o caso por exemplo da antiga civilização egípcia os faraós não se contentavam em ser representantes do poder divino eles se confundiam com a própria divindade há a meu ver uma configuração de temas e práticas sociais que estabelecem áreas de confluência entre as duas dimensões essa vinculação entre política e religião levou personalidades distintas em contextos culturais diferentes há afirmações semelhantes em branco com motivações e enfoques próprios e específicos o Mahatma Gandhi talvez o mais original inusitado líder político e espiritual do século XX escreve no fecho de sua autobiografia minha vida e minhas experiências com a verdade é por isso que minha devoção à verdade me levou ao campo da política sem a menor hesitação e ainda assim humildemente que aqueles que dizem que religião nada tem a ver com política não sabem o que significa religião se Gandhi busca o território comum dos valores éticos e espirituais onde política e religião na sua perspectiva se encontram o pensador italiano Diorgio Agamben busca o espaço de confluência de forma crítica nas celebrações do poder e da glória mais original ou melhor mais decisiva do que a contraposição entre teologia e poder teologia e política entre poder espiritual e poder profano é a glória em que coincidem a teologia da glória constitui o ponto de contato secreto pelo qual teologia e políticas incessantemente se comunicam e trocam seus papéis entre si o autor de O Reino e a Glória reporta-se ao romance José e seus irmãos de Thomas Mann onde um notável romancista observa que a religião e política não são duas coisas fundamentalmente diferentes mas ao contrário na verdade trocam as vestes entre si a glória é originariamente uma manifestação religiosa a glória de Deus a glória de Deus transferiu-se ao poder temporal através entre outros procedimentos da aclamação do Império Romano ao nazismo e seu grande teórico Carl Schmitt Giorgio Agamben procede em sintonia com Michel Foucault uma arqueologia do poder a glória é precisamente o lugar em que esse caráter bilateral ou bionívoco da relação entre teologia e política aparece com mais evidência a manifestação privilegiada no intercâmbio entre culto imperial e liturgia eclesiástica a liturgia religiosa encontra assim acolhida em expressões muito citadas em nosso tempo liturgia do poder liturgia do cargo sacralização do poder coloca-se aqui um ponto importante para a nossa reflexão o Estado laico com todos os cerimoniais e liturgias que apontam para a deificação do poder que pretendem distanciá-lo do povo criar mitos e barreiras entre governantes e governados a questão a questão por exemplo dos segredos de Estado das razões de Estado não é um Estado que expressa uma forma de religiosidade sem Deus afinal em que consiste o Estado espetáculo o lugar da propaganda nas campanhas eleitorais o poder político e o poder religioso não trabalham para manter e ampliar os seus espaços de poder com práticas e procedimentos comuns se há dimensão libertária em ambos que acolhe e expande as possibilidades da verdade da justiça da liberdade e da paz há também e isso me parece evidente os jogos menos transparentes do poder que se expressam nos processos de sedução e cooptação de controle da informação e da expansão das consciências nas relações não bem acertadas e contabilizadas com o dinheiro seja dos tributos seja dos dízimos penso que nessa linha de raciocínio nenhum Estado é totalmente laico sobretudo se considerarmos que a laicidade por si só não é a configuração da virtude e do bem ela pode como vimos manifestar o que há de pior nas liturgias religiosas na perspectiva da dominação e infantilização das pessoas cabe lembrar ainda que a palavra fundamentalismo está associada a certas práticas religiosas caracterizadas pela intolerância pelo sectarismo pela arrogância que não admite ponderações e argumentos diferentes pelo fanatismo a palavra não tem sido usada também para distinguir práticas políticas aparentemente democráticas mas fortemente marcadas pelo conteúdo ideológico refiro-me por exemplo ao fundamentalismo do chamado modelo neoliberal que se impôs inclusive com o apoio e a adesão incondicional de poderosos órgãos de comunicação através do pensamento único todas as formas de questionamento e oposição eram e ainda são desqualificadas a priori os jurássicos os dinossauros por outro lado feita essas ressalvas sabemos que o estado laico com seus limites e imperfeições é uma conquista histórica importante que emerge com a superação do absolutismo e a afirmação dos direitos individuais é digno de nota que entre os direitos então afirmados está a liberdade religiosa a liberdade de crença e não crença interessante também registrar que o país precursor nessas conquistas liberais a Inglaterra conserva pelo menos formalmente o caráter de estado religioso a rainha é também chefe da igreja anglicana o caso da Inglaterra nos mostra mais uma vez que nem sempre o conteúdo se explica pela forma o estado de direito que surge no ocidente com as revoluções do século 17 e 18 desdobram-se e que se desdobram com a crescente expansão dos direitos políticos e dos direitos sociais econômicos e culturais no estado democrático que constitucionalizou ou positivou os direitos humanos sintetizados na esplêndida declaração das nações unidas tornando-os direitos fundamentais as modernas democracias em nome do princípio da igualdade de todos perante a lei que elimina privilégios da liberdade religiosa e de consciência nos limites assegurados pela constituição e pelo ordenamento jurídico democrático vem dissociando progressivamente o estado e dentro dele do estado a política da religião essa dissociação como já exposto não é tranquila é sempre tênue a separação entre os poderes existentes na sociedade especialmente no epicentro desses poderes o poder econômico sabemos que esses poderes políticos econômicos religiosos culturais buscam seus espaços de encontro e articulação todos disputam o acesso aos bens e ao dinheiro público assim como as corporações os grupos econômicos os meios de comunicação os sindicatos os movimentos sociais os partidos políticos as igrejas e grupos religiosos procuram afirmar os seus interesses e visão de mundo os políticos não são insensíveis a esses grupos de opinião e pressão se uns oferecem dinheiro e financiam campanhas outros têm votos todos participam do mercado eleitoral o Brasil formalizou a separação entre igreja e estado na constituição republicana de 1891 119 anos depois na campanha presidencial de 2010 temas religiosos pautaram a agenda dos dois principais candidatos os que foram para o segundo turno a partir de iniciativas do candidato José Serra no sentido de buscar o apoio das igrejas cristãs especialmente da igreja católica tivemos uma campanha despolitizada e empobrecida do ponto de vista cívico os grandes temas nacionais foram esquecidos além da questão do aborto que se impôs como monopolizadora do debate e impediu desdobramentos sobre outros temas éticos passaram a ser considerados de interesse público os sentimentos religiosos dos candidatos acredita ou não acredita em Deus acredita ou não acredita em Nossa Senhora reza ou não reza comunga ou não comunga passaram a ser temas da campanha eleitoral aí está a meu ver um campo em que a política e a religião deve ser um campo de distinção em que política e religião devem ter os seus territórios bem demarcados as religiões tem o direito de defender as posições em que acreditam mas devem fazê-lo pelas vias democráticas do debate da argumentação e da escuta respeitosa dos que expressam posições diferentes as posições devem ser fundamentadas e disputar dentro das regras do jogo democrático a adesão consciente das pessoas nessa perspectiva o Estado democrático de direito não pode conviver com assuntos de interesse coletivo que sejam proibidos ou interditados a priori sabemos que esta como tantas outras é uma questão delicada porque quase sempre a interdição vem com rótulo poderoso direito natural lei divina lei moral vontade de Deus princípio ou valor ético inquestionável numa sociedade plural multireligiosa onde também os não crentes são incluídos nos direitos e deveres da nacionalidade e da cidadania os que falam em nome de Deus devem convencer os outros com argumentos racionais não é compatível com o discurso com a democracia o discurso da autoridade que dispensa justificativas inadmissível também o discurso do medo a imposição das ameaças ainda que sutis que se opõem ao processo de emancipação das pessoas por outro lado as grandes tradições religiosas incorporam valores éticos que sem abdicar da razão transcendem os limites da própria razão esses valores éticos assim como os que emergem a partir de condições e acontecimentos históricos não podem prescindir de um permanente exame e reflexão à luz dos desafios que as diferentes condições históricas temporais e espaciais impõem a revelação divina certamente não dispensa a interlocução com a inteligência e a liberdade humanas ocorre ainda que dentro de uma mesma tradição religiosa podem ocorrer diferentes leituras e interpretações de textos e acontecimentos históricos se é inaceitável portanto a imposição de uma agenda ou de temas considerados dogmáticos e inquestionáveis por outro lado vejo que as tradições religiosas trouxeram à humanidade uma contribuição civilizatória que não deve ser desconsiderada e muito menos descolificada também a priori